E agora a repórter Lívia Fernanda traz um destaque do Iraque, o pressionado por manifestações, o primeiro-ministro deixou o cargo. O parlamento do Iraque aceitou neste domingo a renúncia do primeiro-ministro Adel Abdul Mahdi. O chefe da Assembleia disse que o presidente Baham Salah pedirá ao maior bloco do parlamento a indicação do próximo premier. O pedido de renúncia se deu na sexta-feira, logo após o assassinato de 50 manifestantes pelas forças de segurança em Bagdad e nas cidades chiítas do sul de Nasiria e Najaf. A decisão de Adel Abdul Mahdi foi uma resposta a um pedido de mudança de liderança feito pelo líder chiíta do Iraque, o grande ayatollah Ali Al-Sistani. Desde o início de outubro, o país é palco de violentos protestos que já deixaram mais de 420 pessoas mortas. Os manifestantes pedem, por exemplo, oportunidades de emprego, a melhoria dos serviços básicos e o fim da corrupção na política. A situação na capital Bagdad chama a atenção do mundo. Durante a missa dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco criticou a repressão promovida pelas forças de segurança. O pontífice afirmou que acompanha os acontecimentos com preocupação e que deve visitar o Iraque no ano que vem.